Fala férias e férias Let's Together mais um review na motosprint a mesma camiseta exatamente mesmo dia porém o vídeo vai no ar outro dia no caso aqui Revit Xena, limpe bem os ouvidos Xena 2 essa é em couro cores disponíveis na loja preta com detalhezinho rosa pink essa aqui inclusive eu achei a mais louca preta totalmente com frisos brancos se liga no detalhe aqui imitando couro de cobra luxo e aqui a preta com a manga maior detalhe em branco e o friso vermelho couro monaco que é um couro muito confortável aquele detalhe que eu mencionei é o mesmo detalhe do macacão spitfire aqui você vai passar a mão você vai achar que é um stretch na verdade isso aqui é o PWR Shield e esse material ele é para te dar mais movimento porém é tão resistente a brasão quanto couro então é muito mais seguro que um stretch apenas tanto é que eles até substituíram aqui que poderia ser a sanfona pelo mesmo material já aqui ó é a sanfona C-flex level 2 tanto no antebraço quanto no ombro então uma proteção muito além bolso frontal esse bolso não é impermeável tá o ajuste de cintura aqui no caso o velcro central e aqui no final também ela tem um colete térmico isso aqui então uma jaqueta aconselhada para não só dia normal como frio também vai servir bastante com um bolso no na parte do colete ele é removível e aí o interno é o tecido mesh perfurado para ajudar na transpiração ele vem preparado também para o protetor de coluna se soft se soft é esse aqui você encaixa aqui no caso ele pede o modelo 03 então ele sempre te guia aqui o modelo que você precisa ó detalhe de zíper para juntar com a calça de couro que também tem eu vou deixar o link aí no site se você quiser juntar com a calça jeans na fivela ali também você pode o verso o couro o revit em lórica tem um detalhe em pink o mais legal costura dupla o que é reforçado um esfregamento aí isso aqui faz diferença na manga ó você tem um pwr com outro trabalho que é justamente para tirar conforto não ficar o couro direto na pele você tem esse detalhe aqui mesmo detalhe no pescoço justamente que às vezes tem pessoas que tem a pele mais sensível você vê que veste aqui no caso italian people italian woman bem acinturado confortável tá confortável estou falando confortável mas vai vai você isso aqui ó mas ela passa segurança e até vontade de ir para a pista já agora você acalma é cura né na forma legal vira o verso é animal não é top né veste muito bom senhoras velhas olha aqui ó senhoras não que você tem idade mas sensacional aguenta impacto ó é bom pra caramba Maria da Penha agora vem nesse vídeo aqui e é isso aí a jaqueta ela é mega confortável eu provei a outra de tecido e é confortável igual e é couro e é couro né pra você ter a noção sensacional luxo concluindo mais um review você vê que ela tá igual eu quando eu visto o macacão né não quer tirar porque ficou confortável isso é um problema sério quando acontece você sabe o final disso né enfim a jaqueta é sensacional level 2 de proteção couro mônaco então é uma jaqueta que ela é parte de cima de macacão tanto é que tem a calça então isso aqui pra viajar é proteção porque assim por mais que você use o poliéster que é uma super proteção o couro sempre vai ser mais resistente então aqui é uma opção pra você viajar talvez no dia a dia ela é muito confortável mas eu falo assim no calor intenso por ser couro se bem que é um tecido mesh interno e tal mas por ser couro pode ser que ele fique um pouco mais quente pode ser não vai ficar um pouco mais quente agora você fala assim não eu não estou preocupado com isso eu quero proteção pra usar dia a dia pra pegar estrada pra pegar não sei o que pra ficar frio e tal essa aqui é a jaqueta eu espero que você tenha gostado você quer falar alguma coisa? quero meninas sai da garupa do boy é isso ai aguarda o próximo review tamo teo guarda total motosprint espere esse dedo pode ir agora tchau 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 tchau